olá pessoal tudo bem com vocês no vídeo de hoje vou mostrar um pouco as árvores algumas árvores da caatinga aqui está o quiabento as folhas do quiabento são comestível só faz refogado com ela hoje em dia não é muito comum mas já foi muito comestível é muito comum fazer cerca com a madeira do quiabento por ela ser uma madeira cheia de espinho e muito fácil para pegar para estar aqui pessoal utiliza muito cerca viva hoje também já não é mais comum esse aqui são as frutas do quiabento ainda está em formação tá pequena ainda e ela cresce mais e amadurece eu perdi essas pontinha aqui quando ela amadurece e essas frutas são muito apreciado principalmente pelos veados aqui mais acima tem um ninho de pássaro pombinha e está dando para vocês perceberem e e aqui são a flor do quiabento e o vermelho aqui tem um galho de san juan tá lá para dentro lá sei que são as ruagens de san juan mas aqui é assim o que é o pinhão planta medicinal e a seiva dela é medicinal aqui tá o fruto do pinhão a semente fica aqui três sementes cada frutinho produz a seiva do pinhão e aí na seiva aí pingando essa seiva ela é medicinal tiver no mato acontecer algum corte você passa essa seiva ela estanca o sangue não deixa de dar bactéria no local ferimento aqui tem um pé de jurema preto essa aqui tem espinho tem umas que não dão espinho outro pé de jurema preto e aqui tem um caso de cupim nessa árvore quero mandar um abraço aqui para vocês que acompanham nosso canal abraço para a glória sempre estão comentando nossos vídeos um abraço para a neia e também sempre está comentando nossos vídeos abraço para rafael e do canal aves da caatinga e segue o canal deles lá e aqui tem uma espécie de cipó a flor do cipó quero mandar um abraço também para o amigo Lucas do canal desbravando o sertão nosso parceiro aqui está uma abelha dentro da flor é isso aí galera se você gostou desse vídeo deixe seu like e inscreva no nosso canal valeu um forte abraço todos com Deus fui e aí